Olá a todos, aqui é o Christian Coachman, fundador da filosofia DSD, Digital Small Design. Um conceito que vem ajudando clínicas odontológicas a crescerem através da implementação de processos interdisciplinares empoderados por tecnologia e com a criação de uma experiência única para os nossos clientes. Eu estarei no Brasil agora em novembro por uma série de palestras em parceria com o IOA, Instituto Orofacial das Américas. Estarei em Campo Grande, São Paulo e Ribeirão Preto. E quero aqui fazer esse convite especial para todos que querem realmente de fato encontrarem um sistema de diferenciação e crescerem nessa nova década extremamente competitiva que nos apresenta. Portanto, espero ver vocês em Campo Grande, São Paulo ou Ribeirão Preto com o IOA. Grande abraço!